Acabamos de receber uma informação triste de morte, de perda, que acabou sendo anunciada, que acabou sendo confirmada nestas últimas horas, deixando, pessoal, seus familiares, os seus amigos abalados, entristecidos. Chega agora, pessoal, essa notícia da perda deste querido ator. Seus amigos estão devastados após essa notícia acabar ganhando destaque nos principais sites de informação. Eu já te conto quem nos deixou. Também neste vídeo de hoje temos informações que envolvem Joelma, a cantora de grande renome, de grande sucesso. Chega agora esta notícia, chega agora esta informação que atinge e que afeta diretamente a artista. Além disso, uma informação acaba de ser anunciada, acaba de ser confirmada, envolve Cristiane Torloni. Chega agora, pessoal, esta informação que atinge também esta famosa e querida atriz de enorme renome e enorme sucesso. Antes de eu trazer todos os detalhes de todas essas informações, eu só peço a você que deixe um like, se inscreva e também ative o sino das notificações, que assim você não vai perder nada, não vai perder nenhum de nossos vídeos. E agora, sem mais delongas e sem mais enrolação, vamos com estas informações que acabaram sendo anunciadas e confirmadas às pressas. Segundo informações divulgadas pelo site de notícias área VIP, Cristiane Torloni compartilhou em sua conta no Instagram nesta terça-feira, 22, raros registros ao lado de sua mãe, Mona Delassi, para celebrar o aniversário dela, que completou 95 anos de idade. Nas fotos, as duas aparecem juntas em diversos momentos e a veterana atriz comemora mais um ano de vida de sua mãe. Hoje é o dia da minha princesa bebê, minha amada mãe, Mona Delassi, que por meio de seu amor nos guiou no caminho da empatia, disciplina, democracia e humanismo. Uma mulher que nos ensina diariamente a agradecer a benção da vida, disse Torloni. Em seguida, Cristiane agradeceu a mãe pelo cuidado e pela parceria, reafirmando o seu apoio contínuo e disse o seguinte, Obrigada, minha linda. Desejo muita saúde, paz e alegria em sua vida. Vamos continuar juntas sempre, acabou dizendo ela. Por meio de suas redes sociais, Guilherme Fontes recordou também sobre sua parceria com Cristiane Torloni em A Viagem, produção da TV Globo. O ator fez questão de destacar a bem-sucedida a parceria, enfatizando sua amizade com a atriz. Abre aspas, minha mana Dinah, elegantemente bela, amiga de longa data, sempre radiante, mais do que bela, minha Cris. Que alegria revela tão feliz, expressou ambos que desempenharam os papéis dos personagens Dinah e Alexandre na referida produção. Cristiane Torloni também fez parte do elenco de mulheres apaixonadas e destacou a relevância do sucesso da obra de Manuel Carlos em sua vida e também em sua carreira. Em entrevista ao G-Show, a atriz comparou a experiência de interpretar Helena a ganhar um Oscar, ressaltando que esse foi um dos maiores papéis da teledramaturgia brasileira. Ela mencionou ainda que continua recebendo muitas mensagens de fãs sobre sua personagem na trama. Mas, e você, o que pensa sobre tudo isso? Qual é sua opinião? Deixe aqui abaixo nos comentários e agora já vamos para a próxima notícia deste vídeo. Segundo informações divulgadas pelo site de notícias UOL, a desembargadora Maria Clara Saboia Alburqueque Bernardino, do Tribunal do Trabalho da Sexta Região, revogou a decisão de bloqueio do passaporte da cantora Joelma, que havia sido tomada em primeira instância. A magistrada considerou a medida extrema, desproporcional e desnecessária e suspendeu o despacho na noite de quinta-feira, dia 21. A decisão inicial de bloquear o passaporte ocorreu no contexto de uma ação trabalhista em fase de execução, na qual Joelma e a empresa que mantinha com seu ex-marido, Chimbinha, foram condenados a pagar mais de um milhão a um ex-empresário da banda Calipso. O juiz Gustavo Augusto Pires de Oliveira fundamentou o bloqueio, alegando que Joelma estava se escondendo do poder judiciário, enquanto mantinha um alto padrão de vida. A defesa de Joelma recorreu ao TRT-6 por meio de um habeas corpus, argumentando que a decisão violava seu direito constitucional de ir e vir e de exercer sua profissão. A desembargadora Maria Clara Sabóia Albuquerque Bernardino acolheu o recurso destacando que a apreensão do passaporte exigiu uma justificativa inequívoca, que não foi observada no caso de Joelma. Segundo a desembargadora, a medida de retenção do passaporte seria uma punição sem justificativa adequada, razoabilidade ou proporcionalidade, além de violar o direito fundamental à liberdade de locomoção. Ela enfatizou que a atribuição da Justiça do Trabalho para determinar o recolhimento de um passaporte é excepcional e que tal medida não é eficaz para soluções de créditos trabalhistas em execução. O advogado Luiz Felício Jorge, representante de Joelma, comentou sobre a decisão enfatizando que a proibição de saída do país e o bloqueio do passaporte não contribuiriam efetivamente para a execução trabalhista, sendo uma medida punitiva não justificada. E ressaltou que Joelma estava trabalhando no exterior e que a decisão de revogar o bloqueio foi correta, considerando a inequação, falta de razoabilidade e falta de proporcionalidade da medida inicialmente determinada. Mas, e você, o que pensa sobre tudo isso que envolve Joelma? Qual é a sua opinião? Deixe aqui abaixo nos comentários e já vamos para a próxima notícia. Segundo informações divulgadas pelo site de notícias, o site de notícias O Povo, o renomado pessoal teótrálogo Oswaldo Barroso faleceu nesta sexta-feira aos 76 anos de idade. Reconhecido por seu comprometimento social nas artes cênicas, o cearense enfrentava sérios problemas de saúde desde o ano anterior. Com mais de cinco décadas de dedicação à carreira, Oswaldo desempenhou diversos papéis na cultura cearense, atuando como ator, diretor, pesquisador, poeta, produtor, jornalista e outras funções também. Sua trajetória foi marcada por um acidente aos 16 anos, quando foi atropelado, resultando em uma ferida na perna que demandou cuidados ao longo de toda a sua vida. Em julho de 2023, ele foi hospitalizado e precisou de doações de sangue para o seu tratamento. Chegou agora esta informação, chegou agora esta notícia, né? Do falecimento de Oswaldo Barroso, ele que era muito respeitado, ele era muito querido, tinha realmente um talento único na atuação, também dirigiu diversas peças, então ele era bastante respeitado no mundo artístico. Com tristeza e com pesar, confirmamos este falecimento, e os seus fãs, familiares e amigos lamentam profundamente esta partida, dessa perda tão triste e tão significativa.